É, serve só como um alerta, né? Aqui é o perigo. Aqui é possível que não tem bicho, deve ter sim, né? Tem mata desses... mata... Tem muita bicho aqui. Esmeralda aqui. Isso aí é de Bambambá que não... Ele mora até no estrangeiro. É. Igual eu fui ali pro lado da Pecerico, mas agora ele é vigilante lá. Uma casa parecendo um castelo daquilo da Inglaterra. Rapaz! Cheio de dedo e arredo. Você abria a torneira pra sair água, saia só... lama. Nossa! Sendo esgoto. Não tinha lugar pra você sentar, né? No estúdio, eu tinha que estar há muito tempo no Iegente lá. E eu fui e começou assim, vigilante naquele dia, só que não tinha água. Nossa! Aí eu falei, e agora? O cara foi embora, eu fiquei lá sozinho. Aí eu falei, após 11 horas, eu falei, não, tem que... Não, quase pulo. Cinco quilômetros até sair na estrada da Pecerico. Eita! Peguei lá, e agora? Peguei o ônibus pra lá ou pra cá? Que era só o mato. Aí lá veio o ônibus, peguei o ônibus. Aí perguntei pro motorista, eu falei, ah, logo aí na frente tem... É... Eu acho que era barateiro na época. Aí eu dou uns dois quilômetros e chegou no barateiro. Aí eu comprei laranja, comprei água, bolacha. Aí fiquei, fui lá. Eu falei, eu tô onde? Eu não sabia onde era que eu tinha tomado. Tudo igual. Aí... Achei que era lá e desci e era lá mesmo. Aí... Cheguei lá na... Na onde eu tava. Pô, essa ida e volta lá foi horas. Demorou. E tava uma época de frio. Chegou a hora da rendição. Cadê a rendição? E telefone pra me ligar pra lá, pra dizer que... Não tinha. Não parecia uma alma. Aí... Fiquei a noite toda lá de novo. Fiquei o dia e fiquei a noite. Vem chegar o outro cara lá no outro dia, meio-dia. Tá louco? Aí eu tava lá, da piscinica da terra, sei lá onde. Aí... Chegou... Aí eu peguei a carona com o carro que ia me levar, mas não dava pra... Ele ia me levar pra todo lugar que ele ia. Daí ele ia levar outros pra outro lugar também, né? Aí eu fui até um lado do lugar lá e peguei outros e cheguei em casa à tardezinha. Bucadeira. Mas passei um frio. Não levou a brusa, né? Nossa! Eu cruzi, mas a noite foi um frio, né? Um frio e não podia estar dentro da casa. Aquela casa abandonada, né? Negócio estranho, cheio de... Até de aranha, entendi. Ah, é lugar... É coisa pra você não esquecer nunca mais, vai nesse lugar. Mas ninguém quis se calar, foi isso aí. Não sei se eles pegaram o cara de lá e tal. Eu não voltei mais pra lá. Ainda mais eu morando do outro lado da cidade, na cidade de Tiradentes. Fica pra que ele cheguei em casa. Aí... Vai pegar a casa da bucha, vai mandar pra Jundiaí. Tá pra lá, tá bom pra Jundiaí. Catorze... E em novembro. Naquela época eleição era no dia quinze. Mas quando foi no dia quinze, um dia que chegou a rendição, né? Antes... Ele era um banco, né? Quando era quatro e meio a fechar o banco, né? Na época... Aí... Se embora... O outro colega já brinqueou. Porque o outro colega morava na vida. Já era em dois. Aí... Fui... Fui lá pro lugar aqui. O mundo ia pegar o cometa pra aldo viagem de São Paulo. Aí dava sinal... O cometa dava sinal e tudo parava. Aí deu sete da noite. Eu tava lá ainda. Eu falei... Ah, vou lá pro rodoviagem. Cheguei lá no rodoviagem. Cansei mil pessoas lá no rodoviagem. Não tava nem pra ver o rodoviagem. Não tava nem pra ver. Aí... Ó... Em casa. Ali na frente. Aí é... Em casa é negócio de cozinha, né? É aqui, ó. É nessa ali, ó. Na frente aqui. É nessa ali. É nessa ali. É nessa ali. Vire à direita na rua Batista Pedrone. Aí... Cuidado com o gato. Tá vivo. É uma roça. Aí... Rapaz, eu saí ali de... De um dia e meia-noite. Tive que ir pra... Pra estação do trem. Cheguei lá na estação do trem. Eu peguei o último trem. Pra São Paulo. Porque... Se não, tava lá até hoje. Esperando no ônibus. Mas o maior tumulto, ele não tava nem vendendo. Já tinha todas as passagens vendidas. Tinha que esperar carro extra. Caraca. Mas você voltou lá outra vez ainda? A primeira esquerda, mas não mata. Tá dando? Quer perguntar o nome da rua? Por favor. O nome da rua. Essa aqui é Gregório Augusto. Ah, essa mesmo. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Eu ia perguntar o nome da rua como é que eu não sei o nome da rua. Esqueci o nome da rua. Ah, mas tá aqui. Agora ele... Agora ele... Aham. Não, mas eu coloquei até... Em 100 metros, faça um retorno. Ah, então. Faça um retorno. Vê o número da casa aí. 70... 500... 330... 680, 680 680... Mas que o número é? 50! Nossa! 699 Faça o retorno e depois vire à esquerda na rua Batista Pedroni. Não é nada que aquele ali? Nem número aqui não Nem número meio ornado, hein? É, agora nem número tem Olha já Ih, é para o final da rua aí É sete cento e pouco, hein? É? Aqui pode virar daqui É Não sei se dá para virar Caraca Ah, o vinte aqui do lado já passamos É Se a gente entrar dentro dessa propriedade aí Vai dar depois? Tem que dar, né? Ah não Tem que entrar lá dentro e virar lá dentro O campo aí É É E na moral aqui Como esse? Vamos, né? Vamos lá para baixo, né? Começa a patinar lá Aí Vamos chamar os homens para ajudar a empurrar aí Virou e a anca, ela é leve lá atrás É, e aí tem qualquer negócio, levanta um pneu no alto, aí não vira mais É, deve ser lá no começo da rua, né? É, deve ser lá no começo da rua, né? E aí E aí Um lugar desse aqui é Uma mistura Vira aqui Vira aqui Vira aqui Fora de estrada Um carro aqui e o outro não passa Será que é aqui? Vira cinquenta Vai ficar Estacionado Ali tem um espião, né? É, pelo... E teu número é Tem que ficar lá no começo do lado, né? Sim Vira um velh e um novo Uma velha eu entrei na rua assim Daí em Angra dos Reis Está daqui E eu vi umas pessoas Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ao pé. Aqui o senhor vai sair já? Eu vou. Põe ela aqui. Pode entrar aqui. Pode acordar, galera. Ah, tá. Porque daí eu vou sair pra ficar tranquilo. É, o senhor pode acordar. Porque aí o senhor, ali pra cima, se não for, eu... Dentro é diferente da outra também, da antiga, né? Olá, tudo bem? Não, tudo bem. Ah, mas o painel é diferente, louco. Eu acho que não, viu? Oxe, olha lá a minha. Não tem nada disso aqui, não. Não, a sua é 2013? Não, a minha é 96. Ah, sim. As outras, eu digo, é em relação a 2013. Ah, em relação a 2013, é tudo assim já? É. O motor é de... O freio de mão é igual. É. O motor é de... Água, né? De foco, certo. Então eu vou encostar aqui. Olha ali o seu antecipadamente aí. Ô, tio. Aí eu vou perguntar se eu posso ficar aqui. Só que eu vou encostar aqui, que ele já vai sair. Eu vou pôr aqui na garagem, entendeu? Aí fora pra tomar uma hora. É, pode ficar. Ele falou que é desse lado aqui. Então é... Do lado de lá não tem. É, porque... É, Gregório Jamal de Souteres. Quem que é? Qual é o nome da pessoa? É, Léo... É conhecido por Léo. Ele trabalha em casa. É um senhor? É, e tem um senhor e é o filho dele. Acho que tem mais, o vizinho dele. É aqui pra cima, que eu sei quem é o senhor que chama seu Léo. É pertinho aqui, senhor. Ele é antigo. E depois... Ele tá ruim aqui mesmo, do lado ali. Ele tá ruim de parar lá mesmo. Pode parar aqui, ó. Pode deixar aqui? Pode. Que nós não vamos demorar, porque eu nem conheço ele. Vai lá. Encosta aqui. Encosta de meia hora. Só pra mim sair mesmo. Beleza. Obrigado, viu? De nada. Eu vou... Aí lá, tá vindo ali. Aí lá. É, mas tem lugar lá? Tem um canto lá que dá pra parar, se quiser parar lá. Tem? Ah, então vou pra lá. Vai. Obrigado, viu, amigo? Obrigado, viu, amigo? Que boa. É. O cara veio encontrar, se é... É, tá filmando ali. Vire à esquerda na rua Batista Pedroni. Aí. Ah, tá. Tá. É comigo mesmo. Fazer igual as minhas estacionadas. É. Eu falei, ué. Eu vi uma coube ali embaixo. Eu falei, ué. Eu vi uma coube diferente. Eu falei, ué. Eu falei, ué. Como é que vai? Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, ué. Só veio vocês dois? Só nós dois, rapaz. Ué, ontem e a ontem encomenda. Não veio? Não veio, rapaziada. A loteira tá acesa. Se logo você for sair a bateria vai... É, é verdade. Talações ursulinas. É, meu. É, meu. Ao vivo, ao que hora. Ao vivo, ao vivo e as planos. Como é que é, prego? Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu não sei se vocês têm sobe. Eu não sei se vocês têm sobe. Aí eu falei, ué. Essa câmera aqui, essa câmera, o rapaz, ele gosta de filmar. Beleza? Ué, caramba. Os caras tão demor, né? Que coisa. Faz tempo que vocês pararam ali? Não, então não é guia aqui, não. Você levou um azar, cara. Você levou um azar das caras. Se fosse na parte da manhã, das sete da manhã até você ir embora, ali é embaçado mesmo. Se atravessar a cidade, você sabe disso que é um inferno. Mas, geralmente, você pega ela no sentido oposto, você pega ela livre. É que deu o azar de ter pegado um acidente. Como você falou, pegou uma carreta ou um acidente. Que não tinha nada agora, né? Não, mas essa é empreendizinho. Chegando e tirando. Essa rapaz... Essa rapaz Tavares é inferno, cara. De manhã... Eu, quando eu vou pra São Paulo também, porque eu tenho meus compromissos, quando eu entro, eu entro, eu entro, eu entro, eu entro. Já puxou o creme de mão. Pô, tá puxado, mas... A minha do outro só, eu entro. Eu entro. Não. 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 Obrigado.